pessoal aos girinos a a minha esposa corajosa a não conseguiu pegar pessoal esse é o famoso girino que se transforma em sabinho eles estão comendo alguma coisa aqui olha só pessoal olha só pessoal esse é o famoso girino que bicho magnífico né não faz mal nenhum que legal fantástico em perninha de sapo mesmo olha a perninha de sapo